Olá, tudo bem? Quantas e quantas coisas nós já não falamos aqui no nosso Vida Inteligente, nesses dois anos de vida que nós temos aqui? Boa noite, Gregorio. Você está bom? Sempre o sorrisinho dele, né? A Arca da Aliança, então. O que vem a ser a Arca da Aliança? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. E assim, a gente sempre conversa aqui, conforme o grego estava falando, assuntos relevantes, pelo menos para nós, né? E que tem por função esclarecer ou trocar informações, trocar ideias com vocês, só para aclarar, né? E para que daí cada um construa a sua própria realidade. Não a minha realidade, não a minha verdade, não a realidade nem a verdade do grego, mas a de vocês mesmos, né? Agora, de todos esses assuntos que a gente conversou até hoje, né? Então, acho que a gente pode colocar como assim, como se hoje fosse um assunto de gala. Poxa. Hoje, sim. Poxa, que boa escolha, então. Hoje, sim. Nós fomos felizes na escolha. Sim, porque a gente trata do ponto em torno do qual gira tudo o que nós conversamos até hoje. Caramba. É. Até eu me surpreendi agora. É, exatamente. Fiquei muito feliz quando você escolheu o assunto, né? Proposição, porque é o ponto em torno do qual gira tudo o que a gente tem tentado de fazer, de conversar, e em torno do qual gira toda a interação humano-divina. Toda a ida e vinda da divindade para tentar botar a humanidade nos eixos, ela gira em torno do assunto de hoje. Que bom. É, então, para mim é uma grata satisfação falar a respeito disso, estou muito feliz. Espero que seja uma hora de vida de vocês muito bem utilizada, como a gente sempre deseja, né? Assim será. Vai ser. Com relação à Arca da Aliança, ela é a tradição hebraica, né? Então, que tem a ver, que foi firmado entre a humanidade e a divindade, e tinha aquele formato quadrado, né? Com os anjos na ponta, e daí tinha aquela questão assim, não podia tocar porque morri e tal. Mas ela é uma coisa recente, né? Tipo assim, tem dois mil anos. Sim, mas é real ou ficção? Não, é real. É real. É real. É real. Arca da Aliança é real. Era uma Arca da Aliança do divino com o humano, é isso? Do divino com o humano, focado naquela região onde se criou, depois as religiões que evoluíram para se transformar no que seria o cristianismo e o... O judaísmo. O judaísmo, exatamente. É real, mas não tem a ver com o Santo Graal. Em absoluto, ok. Não, porque a Arca, a tradição, diz que ela foi construída por dois mil anos, né? E o que a gente vai conversar hoje, que é o Santo Graal, ele tem um pouquinho mais de tempo. Sim, então o que é o Santo... Um pouquinho mais de tempo, gente. O Graal. Primeiro, por que ele tem esse nome? Graal. O que significa esse nome? E segundo, por que o Santo na frente? Isso que eu quero saber. Vamos lá. Tá. Muito bem. Então, assim, o Graal, a origem da palavra Graal significa taça. Taça, Graal, em que língua? Na origem da língua latina, significa taça. Ele tem um outro nome que se chama Ginasite. É um nome oculto, que se refere ao cálice, né? Cálice. Como Ginasite. Mas se conhecido na tradição ocidental, por conta de alguns romances, por conta de livros, coisa assim, como Graal. O termo, certo, é Santo Graal. Santo Graal. É. Por que? Porque é santo e o que tem de... Então, fantástico nisso aí. Então, vamos conversar assim... É mito ou realidade? É realidade. É real? É real. Existe? Real. Existe. Existe fisicamente. Então, primeiro, vamos falar assim, você citou essa questão que está em evidência, o assunto Graal, né? Então, hoje em dia, se fala assim, que o Graal é um cálice onde Jesus deu vinho para os apóstolos, né? Durante lá a ceia. E também se fala que o Graal é o cálice onde José de Arimatea colheu o sangue quando o Longino lanceou Jesus na cruz, então ele recolheu esse sangue na taça, né? Se fala que o Graal é uma pedra, né? Uma pedra de esmeralda, uma esmeralda verde gigantesca que diz que caiu da fronte de Lúcifer quando ele foi lançado dos céus para a Terra, né? Outros falam que o Graal é um livro, né? O livro que não pode ser lido, né? A não ser por aqueles adeptos que é guardado em locais reservados. E mais recentemente, né? Assim, para criar coisas mais fantasiosas, né? Vem o gosto ocidental. Então, se criou isso que daí foi o Código da Vinte e a linhagem do Santo Graal. Esses que falam que, na verdade, o Santo Graal era o último de Maria Madalena, né? E o que tem de santo é que foi criada uma linhagem, né? Onde ela teve filhos com Jesus, daí foi para o norte da França, para a região de Rennes-le-Chateau. E aí, então, dela e do filho dela com Jesus, defende Meroveus, descende Meroveus, que é o primeiro rei Meroveus e tal. Isso foi uma confusão que armaram, né? Para fazer o quê? Para referendar a falsa origem divina dos reis atuais da Europa e do mundo inteiro, que não existe nada de sangue azul nisso. Sangue azul é, sim, a linhagem do Avatar, mas sequer é gerado na superfície. Então, isso de dizer que Jesus, junto com Maria Madalena, gerou um filho, esse filho daí foi nascer lá no sul da França, na região de Rennes-le-Chateau. E aí, então, dele derivou, descendeu o Meroveu, que foi o primeiro rei francês e tal. Então, isso mostra que todas as casas reais europeias têm sangue azul, sangue divino e são realezas, altezas, né? Conversa piada. Conversa piada. Conversa piada. Não, isso não aconteceu, não aconteceu. Maria Madalena foi, efetivamente, para o sul da França, assim como José de Arimatea, que era o guardião do cálice, ele foi para a Inglaterra e fundou lá, deu origem lá a igreja, mas não tem... José de Arimatea era guardião do cálice, você falou? Sim. É? Já vamos conversar. Tá bom. É porque os mistérios... Aqui, hoje, nós vamos aproveitar muito bem nosso tempo, como sempre, mas hoje, mas, porque a gente tem muita informação, porque é do... sim, o segredo do cálice, o segredo da existência de Joshua Bempandira, o Jesus Cristo da Igreja Católica, não é? Sim. Ele era conhecido na íntegra por Nicodemus e José de Arimatea, não é? E por mais algumas pessoas que o cercavam, a mãe dele, inclusive. Então, essa questão que se fala, desmontando essas colocações de que, então, o Santo Grau era o ventre de Maria Madalena e foi gerado uma linhagem e não tem nada a ver. Nada a ver. Depois, então, se criou lá o priorado do Sião, que seria o responsável por guardar o cálice até hoje, encontrar documentos secretos na Biblioteca de Paris, dizendo a relação dos nomes do priorado do Sião, onde estava Newton, Einstein, conversa fiada. Esses documentos secretos que foram encontrados na Biblioteca da França, eles foram registrados em 1962, 63, e são feitos com um papel novo. Nada a ver. Não, não. E o que fundou lá o priorado, então ele fundou várias ordens, se intitulava o Supremo do Índio Universal, um cara meio desarticulado e que era muito ligado na questão política e sempre tentou ficar em evidência. Mas não tem nada de real nisso. O priorado do Sião não tem a guarda do grau. Esses que são referidos no livro como sendo os fundadores dessa ordem não é real. Pessoal recente da França. E engraçado, sim, que na região da França, onde foi focado o livro, todo mundo sabe que isso é uma brincadeira. Inclusive, esse que fundou o priorado do Sião e que registrou os livros lá na Biblioteca da França, ele foi processado por fraude várias vezes e fugiu da polícia. Um cara assim, tipo assim, aquele esperto que fica inventando coisas, só que deu para o mundo inteiro isso foi vendido como uma... Uma verdade. Uma verdade. Mas então, o problema deles, quem gosta de romance, como romance é uma coisa muito interessante, agora como realidade, não tem nada a ver, não passa nem perto. Não passa nem perto disso. Depois, então, a questão do... Então, o grau não é isso. Daí, se o grau é um livro, não. Também não é. Não, também não é um livro. Então, o grau existe fisicamente e não é um livro. Também não é uma pedra. Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. É um cálice. Mas só que daí... É o formato de um cálice ou é um cálice? É um cálice. É um cálice. Então, foi feito para ser um cálice. Foi construído para isso. Para ser um cálice. Podia ser uma pedra com formato de cálice. Sim, mas não é... Não é o caso. Só que essa tradição dessa pedra verde, dessa esmeralda, que dizem caída da fronte de Lúcifer, o verde é por conta da projeção do divino no humano, que é o forrate, que é o verde descendo. Então, essa é a simbologia. Simbologia, tá. É verde mesmo. E é de esmeralda? É. É esmeralda ou não? Não é esmeralda. É uma outra pedra. É um outro tipo de pedra, porque esmeralda implicaria em uma consciência gerada no terceiro ciclo da gênese humana, que seria o reino mineral, e esse transcende. Tá, é antes disso. Antes disso. Perfeito. Mas é verde e tem o formato de pedra, é o que seria como pedra, e tem a ver com a queda das hierarquias, com a queda dos anjos, com a queda desse que chamam de Lúcifer, que nem tem esse nome sequer. Então, podemos dizer que o grau é mais antigo do que qualquer história religiosa que nós temos. Então, é que tá. O grau é assim, e isso tem que ficar muito claro. É isso. Então, são duas etapas do grau. Opa. Duas etapas do grau. Então, o primeiro grau, e tem uma música que se canta no local onde fica o grau, diz a tradição, que é assim, salve o grau, vitória de Deus, estrela bendita caída dos céus. Sim. Então, até a Atlântida, o grau era, a ligação entre o humano e o divino, o que representava o grau, era uma pedra, e tinha a ver realmente com a queda do cinto. Aquela pedra seria no tempo Atlântico, então, vamos simbolizar, trazer a imagem presente assim, do que a gente conhece, um altar de adoração, podemos chamar assim, cujo contato do humano com o divino, era feito através daquela pedra. Não, porque sim, Gregor, não porque sim, é que pra gente entender a Atlântida no seu apogeu... É, porque a gente tem que trazer pra uma linguagem atual, é isso que eu tô tentando fazer. Pra gente entender a Atlântida no seu apogeu, a gente tem que imaginar, sim, um tempo em que a divindade consciente e exposta convive com o humano. Sim. Então, não era assim, uma pedra em que o contato divino com o humano era feito, não. Era um referencial da queda divina, não é? E que coexistia nesse ambiente, mas não era objeto de adoração, assim como não é hoje o grau. Também hoje também não é. Não. Hoje só guardam ele para... Tá, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quero saber por que guardam ele. Exatamente. Aí, então, até na época da Atlântida, então, o grau, nessa primeira fase, ele era exatamente aquilo que se diz, uma pedra caída da fronte de Lúcifer, mas não no sentido de uma pedra que despencou do cosmos e veio dar na Terra. Assim, a queda da consciência dada aos homens, então, há toda uma simbologia no entorno disso, mas, então, existiu um momento em que o grau era essa simbologia. Entendido. E esse era o primeiro grau, então. Exato. Por isso que se diz, alguns dizem, não, mas o grau é uma pedra verde que caiu da fronte de Lúcifer quando ele se lançou da esfera celeste na matéria humana. Sim, era. Só que daí, o que aconteceu? No ir e vir humano, e por função Atlântida, em determinado momento, na Atlântida, a quarta cidade inicia o movimento e se revolta contra a oitava cidade, Atlântida, onde fica a divindade dual, os gêmeos, onde eles residiam. Sim. Seria o equivalente hoje ao que a gente já conversou aqui, que seria Shambhala. Então, isso estava na superfície da Terra. Então, quando a gata, quando eles se levantam e atacam a oitava cidade, isso é narrado detalhadamente na tradição védica, na tradição hindu, no Mahabharata, onde ele narra a guerra dos filhos do sol contra os filhos da lua. Ah, tá, isso aí, o simbolismo que se refere a essa briga dos Atlântides. É a primeira referência histórica onde, então, se descreve com clareza, assim, os discos voadores utilizados, os vimanas, né, exatamente. Vi de veículo e manas de mente, né, que era como é que antes eram movidos os veículos, né. Então, nesse evento, não é nem um evento humano, nesse evento cósmico que aconteceu na Atlântida e que depois culminou com o afundamento da Atlântida, então, se sacrifica, pela primeira vez, se sacrifica a divindade. Certo. O que que acontece? E a divindade, na época da Atlântida, talvez eu não tenha falado aqui ainda, tinha o nome de Muísca. Não, isso nós não falamos mesmo. Sim, é Muísca e Muíses, eram o casal divino, o casal divino que construiu, assim, o próprio Melquisedeque em forma dual, a Deus encarnado em forma dual, convivendo com a humanidade e em cada uma das sete cidades um rei semidivino, conduzindo a Atlântida para uma tônica, aquela cidade-estado que ele coordenava, né. Então, era assim, era o próprio paraíso na Terra, né, cada rei divino conduzindo numa cidade de Atlântida e a oitava, então, tinha a própria parelha manústica, a divindade. E na oitava que ficava o grau? Na oitava ficava o que era para ser, o que era antes do grau, como simbolismo da questão Como simbolismo, perfeito. Exatamente. Aí o que que acontece? Então, eles atacam a uma guerra, a oitava, e aí a quarta leva as outras juntas e atacam a oitava, e sacrificam a divindade. Sacrificam a divindade. Então, é a primeira vez que a divindade é sacrificada na história humana foi na Atlântida. E aí, então, inicia um processo de degradação e destruição de toda a Atlântida, com o karma que veio até no século passado aqui para ser redimido. O leigo aqui pergunta, como é possível a divindade ser sacrificada? Por que? A divindade antropomorfizada, ela... Ah, era antropomorfizada? Sim. Ah, está certo. Eu pensei que deu a entender de que era... Não, 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 ele está falando de coisa prática. A divindade antropomorfizada, existindo como ser humano, em corpo de ser humano, experienciando... Sujeita ao estar humano. Qualquer um, qualquer ser divino. que esteja humano, antropomorfizado... Diani, Dharani, Aranidrova, Yocanã, Bodhisattva, Buda, né, ou... Todos eles que vieram aqui. Todos, todos eles, eles ficam doentes. Eles sofrem, eles se alegram, eles passam pela... Essa história de desaparecer com o passe de mágica, puff, aparecer, isso aí é conversa fiada, então. Se ele está encarnado, ele está sujeito às leis da Terra, as físicas daqui, não tem nada de magia em cima da coisa. Totalmente. Tanto é que se vê que... Ficou bem claro isso aí, que eu achei importante isso, a gente falar isso. Não, e é sim, porque... Não, porque a divindade, não sei o que e tal, aquele negócio assim que vem com a brisa e vai com o vento, e você não sabe a quem adorar, não. A coisa é física, é real, é organizada, né, não é uma bagunça. Tá, agora ficou claro. Aí então, sacrifica-se a divindade. Só que... Quem era a divindade nessa época, quem era? Moísca e Moíses. Ambos foram sacrificados, então? Ambos, os gêmeos. Sempre a divindade, quando ela... Sim, ela vem, você falou. Ela vem em gêmeos, sempre, né? Aí então foi sacrificado. Aí então, nesse momento, nesse momento, né, se cria o conceito de grau que se tem hoje, né, que é onde o recipiente, onde é vertido o sangue da divindade. Desta situação, vamos dizer, desse acontecimento que foi sacrificado. Daquele acontecimento é vertido a essência, o sangue da divindade, e se inicia, né, um processo de resgate, né, do sangue divino, que ele vem desde a época da Atlântida até os nossos dias. Perfeito. Todas as vezes. O que que acontece, então? Então, se cria o conceito de grau, e o sangue divino, então, a essência divina é colocada nesse recipiente, nesse cálice, não é? Não tem simbolismo aí, ou tem? Cálice. Aí foi feito mesmo. Cálice mesmo, cálice. Ele tem formato. Sim. Tem formato. A partir dessa época, ele tem formato, né? E aí, então, se cria uma guarda no entorno desse... Então, quando a divindade foi sacrificada, repete o nome dos gêmeos aí, por gentileza. É, Muísca. Muísca. E Muísis. E Muísis. Separado, Isca e Muísis. Era a divindade, Deus antropomorfizado, existindo na oitava cidade. Então, eles foram sacrificados e alguém recolheu o sangue deles no cálice. O alguém é o entorno. O entorno. Os iniciados, os adeptos em volta, né, os assuras, macaras, comaras, quem seja. Da mesma forma como José de Arimatéia o fez com Jesus Cristo. Isso não é historinha, então? Não. José de Arimatéia, ele era um ser de alta hierarquia. É, eu não quero entrar nesse assunto. Já vamos chegar. Não, vamos entrar. Não, vamos entrar? Então, tá. Você gosta de... Então, tá bom. Já ficou vermelho. Então, muito bem. Você falou de Jesus. Sim. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Não, hoje... E a gente tem que falar com relação a Jesus da igreja. Porque se eles foram dois... Como é que é aí? Como é que fica aqui? Quem morreu na cruz não foi o que nós conhecemos. Foi o irmão gêmeo dele. Sim. Surpresa? Surpresa. Um dia nós vamos falar isso. Nós já prometemos isso aqui. Então, quando você fala isso, aí nós temos que saber qual dos dois foi, poxa. Sim. Então, olha só. Mas já vamos chegar aqui que isso é uma coisa bem recente. Perfeito. Então, em que época a gente pode colocar o surgimento da tradição do Santo Graal, que todo mundo busca, não é? Mais ou menos, mais ou menos, 9.534, 9.600 antes da Era Cristã. 11.500 anos, mais ou menos, 11.500 anos, mais ou menos, é onde se inicia a tradição do Graal. O que é que acontece? A partir daí, então, se inicia um processo de resgate da convivência harmônica, pacífica entre o humano e o divino. Sim. Aí é que começa, então, o que hoje a gente sabe que acontece, que é a divindade se manifestar e tentar colocar a coisa em ordem. Quem? Jesus, Buda, Krishna, Orfeu, Laotizé, Maomé, Apolônia e Tiana, Jâmbico, Amenófis IV, Kunatón, uma série de seres com maior ou menor hierarquia, um Buda ou um Bodhisattva, ou um Yocanã, todos eles envolvidos nesse culto ao Santo Sangue. Todos eles tiveram ciência, consciência e conheceram o Graal. Todos, envolvidos, dirigem a todos. E o Graal, ele tem o conteúdo, o sangue daqueles gêmeos? Só que assim, tem que entender, assim, quando a gente fala assim, vou tirar o sangue, ele fala assim, pô, mas como é que o sangue dos gêmeos ia resistir 10 mil anos dentro do Graal? Sim. É que daí, o retirar o sangue, pelo processo que é feito, você retira a essência, a experienciação humana, não é? Daquele ser divino e coloca em um recipiente, para que ali, então, eu tenha tudo o que aconteceu, né? Nesse ir e vir divino. Isso é o Graal. Como se fosse um pequeno registro acástico, vamos dizer, dentro daquele... Podemos chamar assim ou não? Não é nem o como se fosse. É? É. Puts, chutei bonito. Não, não, é exatamente isso. Então, isso é o Graal. Tá. E ele tem o formato de cálice, realmente, né? Então, ele tem o formato de cálice e tem o formato de cálice. Tem a forma de cálice, perfeito. Cálice. Não fale mais. Não fale mais. Se for cálice, a gente fala mais alguma coisa aqui, né? Mas tem o formato de cálice. Aí, então, o que é que aconteceu? Uma ordem foi incumbida de tomar conta desse Graal. Quem foi a ordem? Então, aí, essa ordem, ela começa com a maçonaria dos Trachumarutas. Sim, você já falou isso, tá? É, começa... Foram os primeiros, parece. E ela vem passando o bastão... Os templários também cuidaram, né? Já vamos conversar sobre os templários. E vamos conversar detalhadamente porque tem a ver exatamente com a vinda da tradição do Graal, do Oriente para o Ocidente, para a Penínsia Libérica e para o Brasil. Os cátaros tiveram... Totalmente. Também? Também? Tiveram o Graal em poder deles, os cátaros? Sim, os cátaros, eles tinham se... não em poder, mas... Porque eles foram destruídos depois, os cátaros, né? Sim, no século XII, na Cruzada da Obigência, a igreja foi lá... Confiscou tudo... Nem confiscou, né? O confiscado nem é o caso, mas foi lá e matou lá 230, 240 mil pessoas, acabou com a região, a religião cátara que ficava ali no sudoeste da... E a igreja pegou o Graal? Nunca. Nunca? Nunca, jamais. Ótimo, tá. Tá, jamais. Só que daí... Não é ótimo não, porque pelo menos não está com a igreja, a gente já sabe que não está com a igreja. Não, jamais esteve, jamais esteve. E ela com certeza deve querê-lo? É muito provável. Muito provável. É muito provável. É muito provável. Então, o que acontece? Várias ordens foram se sucedendo, não é? Para tomar conta do Graal. E sempre no entorno do Graal tem uma ordem, que tem a guarda do Graal, que ela é exatamente espelhada na guarda do rei do mundo, que é Melchizedek. Sim. Então, sempre o mesmo número de seres guarda o entorno do Graal, né? E aí, então, todo mundo já ouviu falar das sete catedrais do Oriente, né? Sim. Sim, sim. Esmirna, Éfeso, até tem... A gente tem marcado aqui, depois por cá a gente pode até... É, depois vai mostrar, depois nós vamos mostrar aí. A gente pode até ler, né? Para ver. Então, o que acontece? São as catedrais onde realmente passou o Graal. Passou? Enquanto ele estava sob a tutela do Oriente. Foi fiel depositário do Graal. Sim, e em cada catedral, tem uma ordem que se chama de goros. Os goros das catedrais, das sete do Oriente e sete do Ocidente, e eles têm por função a guarda do Graal. Gente física, né? Sim, só pertencente a ordens tradicionalíssimas, sabe? Antiquíssimas, que têm ciência de tudo o que acontece em cima, no meio e embaixo, né? E tem por função preservar o Graal. E onde que ele está em cima? Ele está em cima? Na superfície? O Graal? O Graal? Hoje não. Hoje não. Está espelhado em cima. Espelhado em cima. É como se tivesse um irmão, é sempre assim, como os gêmeos se manifestam, né? Então, quando o avatar se manifesta, quando a divina se manifesta, ele sempre usa como se fosse um tulco. Tulco, a gente já conheceu aqui, que é tulco. T-U-L-K-U, que seria o seguinte, é o meu espelho humano, tão consciente quanto eu, mas com função diferenciada. Então, o Graal hoje, ele tem como se fosse um tulco, ele tem um espelho, em proporções, funções, poder exatamente igual. É uma projeção dele, podemos chamar assim, né? Fisicamente construída na superfície e ele está em outro lugar preservado. Se você não puder, eu vou perguntar, mas se você não puder responder, não tem problema. Quem é o guardi... que ordem é a guardiã hoje do Santo Graal? O nome é isso, é a Ordem do Santo Graal. Ordem do Santo Graal. É, depois do Ordem do Santo Graal vem mais uma ordem e depois a guardiã desse mistério é a Ordem de Maitreya, quando então deixa de existir o mistério. Ah, quando chegar a Ordem de Maitreya, deixa de existir o mistério, ou seja, o Graal vai ser... Todo mundo vai poder vê-lo, todo mundo... Para que ele serve, afinal? Para que ele está sendo guardado ou para quê? Não, não é questão de ver, é questão de ver, ele é guardado porque ele tem uma função cósmica. Ele tem experiência divina ali, a experiência da redenção, como a redenção... Quando é que ele vai ser útil para redimir a humanidade, vamos dizer assim, para que ele... Não, ele é... Quando vai chegar o momento dele? Ele tem sido, não, assim, não é quando vai chegar. Ele tem sido útil no dia a dia, desde quando ele foi criado. Tá. Ele é um instrumento de ligação, de conexão com o trabalho divino, e ele tem toda a experiência divina, da divindade encarnada. Então, ele é útil como a referência para a própria divindade agir. Aí, só, ele deixa de ter função, porque agora, com a vinda de Maitreya, Maitreya Buda... Sim, que já está entre nós. Que é o que seria a volta do filho da viúva que os maçons esperam, né? Então, com a vinda dele, com a exteriorização dele, se resgata para a humanidade um estado que existia na Atlântida, antes do sacrifício da divindade, onde a divindade coexiste com a humanidade consciente. Tá se repetindo, então. Se repete. Como se fosse o... Tá, só não quero que se repita a quarta cidade... Não, não, isso não vai acontecer mais, porque no momento em que aconteceu isso na Atlântida, então, o quinto planetário, que seria o anjo rebelde, ele ainda estava como rebelde. Sim. Ainda estava dentro do conceito do não cósmico. Hoje não está mais. Então, hoje, quinto e sexto, beberam na mesma taça e estão entronizados cada um em sua função. Então, o mal cósmico, o mal conceitual, ele não existe, então não há oposição à divindade, porque a divindade está íntegra novamente, está una novamente. Os dois irmãos que são um se uniram. Entende? Voltando, então, ao grau. Então, da Atlântida para frente, vários seres existiram para tentar resgatar a questão humana, colocar... Vários foram os guardiões, como você disse, né? Vários foram os guardiões, várias ordens foram os guardiãs, né, dessa tradição, até chegar nos nossos dias, né? Aí, em 1090, mais ou menos por aí, bom, primeiro assim, sempre teve uma ligação, e veja como a coisa é interessante, sempre teve uma ligação da questão do rei Salomão com a tradição do grau, né? Também teve ligação? Também teve. Por quê? Ele era um iocanã, um anunciador da divindade. O rei Salomão? O rei Salomão, da maçonaria, né? Sim. E aí, quem construiu realmente o templo do rei Salomão foi o Irã Bife, que era um arquiteto, né? E o Irã Bife, ele foi emprestado para o rei Salomão por uma ordem, né? Que era a ordem dos artífices dionisianos, da qual fazia parte o pai do Irã. E a ordem dos artífices dionisianos estava intimamente ligada à tradição do grau, não é? E o rei Irã, ele era um iocanã, tanto é que tanto é. Então, ele era um iocanã e toda a tradição da morte de Irã, então, que ele é morto, assim, recebe três sacadas no portal do meio-dia, no portal do oriente, no portal do ocidente, então, fazendo referência ao reino mineral, animal, vegetal e tal. Então, toda essa simbologia tem a ver com a simbologia do entorno do grau. Aí, então, passa essa questão do rei Irã. Ah, sim. Salomão. Salomão. Aí, então, Salomão, ele tinha uma relação com a rainha de Sabá. Sim, que todo mundo pensa que é mito isso aí, né? Não, não é mito, é verdade. Não, quer ver como é que é? Como você já falou do Alibabá e todas aquelas coisas, nós já falamos no programa anterior. Não, isso é real, é porque a rainha de Sabá, então, ela era a rainha do que antes era a Abissínia e hoje é a Etiópia, né? Sim. E aí, vejo como é interessante, então, todos os reis etíopes dizem que descendem de Salomão, né? Então, é uma linhagem real. Interessante também que era uma riqueza impressionante no passado e hoje é o oposto, né? Uma pobreza terrível, né? Etiópia, aquela região onde foi o... É por duas razões, né? Primeiro, por razões cárnicas e depois porque é induzido, né? Tá. Então, você pega várias regiões na África que antes era considerado assim, os pulmões da África, né? Hoje está dizimado, mas é outra história. Outra história, para uma outra oportunidade. Para uma outra quinta-feira. Aí, então, Salomão tinha ligação com a rainha de Sabá, não é? E, depois, houve um período em que se procurava o Santo Graal num país chamado País do Prestes de João, né? Sim. O País do Prestes de João, né? É a Etiópia, é a Abissínia. E tem a ver com a tradição do Graal e tem a ver com a guarda do Graal, com as ordens que dão proteção ao Graal desde a Atlântida. Tanto é que, quando Jesus nasceu, vieram três seres, Gataspa, Melichior e... Esqueci o nome terceiro, mas eram os três ex-magos, Belchior, Gaspar e Baltazar. Baltazar, isso. É, então, para trazer incenso, mirra e ouro, né? Para Jesus, para, então, reconhecê-lo como profeta, como rei e como sacerdote. E esses três que vieram lá do reino do Prestes de João, da Abissínia, né? Tinham a ver com a tradição do Graal, porque eles sabiam que o novo Yocanão, e depois seria o Bodhisattva, né? Ele estava nascendo na Galileia, né? Então, isso tudo é real e eles realmente vieram, né? E o que aconteceu depois? Veja como é que é interessante. Aí, se criou esse mito com relação à Etiópia, à Abissínia, país do Prestes de João, ligar a tradição do Graal. E se sabia-se que, então, por volta de 1880... entre 1883 e 1899, nasceria um ser, né? Que resgataria toda a humanidade. Veja o que é interessante. Aí, esse ser nasce em 1883, realmente. Em 1883? É, nasce. Só que daí, depois, só que ele nasce de forma velada, né? E com uma função muito específica, protegida, né? Sim. Pelo mesmo, protegido pelo mesmo entorno. Lá embaixo ou aqui em cima? Em cima. Em cima, tá. É. Então, nasce protegido por essa ordem, né? Que deu sustentação à tradição do Graal, porque ele tinha uma função muito importante em toda coisa cósmica. 16 anos depois, em 1899, nasce uma outra criatura, né? Lá na Etiópia, né? E ele tinha o nome de Has Tafari Maconim, porque ele era o filho do Has Maconim, né? Que, na época, era o rei da Etiópia, né? E aí, então, a tradição aponta que daí, como tinha que nascer alguém nessa época, e ele daí assume, né? Como o rei da Etiópia e se dá o título de leão de Judá e fica muito conhecido no mundo inteiro, na ONU. No mundo inteiro, sim. E quem que era esse? Com que nome que ele ficou conhecido? Com a Eleça Alassie. A Eleça Alassie, o leão de Judá, ele tem o nome de Has Tafari Maconim. Aí, um povo na Jamaica, né? Que sabia dessa tradição que ele viria para resgatar a raça negra, lemuriana, né? A raça atlântica, os emílios, todo esse negócio assim. Cria uma religião considerando o A Eleça Alassie como o JHA, JHA, que é Deus, né? E aí se criou a religião Has Tafari. Caramba! Então, Rastafari... Nem fazia ideia disso. Rastafari é o nome desse ser que nasceu em 1899, né? Rastafari Maconim, que depois semeu o nome de Aileça Alassie, e que era um Iocanã, assim como era Salomão. Mas tá, mas ele fez o que ele tinha que fazer? Fez o que ele tinha que fazer. Quer dizer, ele era um anunciador, ele veio para anunciar, né, aquele que resolveria. E as pessoas pensaram que ele era. Assim como João Batista, que você sabe que João Batista era Jesus, né? Mas João Batista era um Iocanã e estava anunciando Jesus. Aí, Lêça Alassie, então... Veio anunciar quem? Ele veio anunciar o sexto planetário, né? Aquibel, né? Aquele que viria resolver para depois, então, entregar o bastão de mão. Então, o Aquibel é recente, então? Totalmente. É? É, de 1883. Meu Deus do céu. Não, é por isso que a gente conversa aqui várias vezes, que é o seguinte, a realidade, né, ela suplanta em muito, né, a mais sutil fantasia. É. Só que, só que o que acontece? Esses dados são, assim, ocultos, né, da humanidade como um todo desde sempre. Por quê? Porque são esclarecedores. Não, esclarecedores, mas quer dizer, nós estamos trazendo isso à tona hoje, e eu acho que vem meio tarde, assim, a gente trazendo isso aqui. Não, nunca é tarde, Grego. Porque quanto mais tempo passa, mais as cristalizações do que nos escondem todos esses tempos aí, para cá, fica mais difícil, apesar de que nós... Nós estamos fazendo a nossa parte, acredito. Não sei se fosse trazido há 200 anos atrás, a ambiência para que isso frutificasse, se expandisse e transformasse o mundo... Não seria adequado, não teria ressonância. Não existia, não existia, porque isso só frutifica, se expande e transforma o mundo em contato com a matéria mental do futuro, né, com o novo plano de pensamento, com, assim, o quinto sentido desenvolvido, que a mente abstrata, que é o plano da mãe divina. E isso hoje é realidade. Então, a gente conversando isso hoje aqui, né, e conversando com vocês, isso reverbera, isso concorre para a alteração do próprio plano que dá origem a esses pensamentos, a essas palavras, conforme disse o próprio Arquibel. Agora, se... Vamos voltar. Não, antes de você voltar, deixa eu só esclarecer mais uma coisinha, que eu que me divirto aqui, já falei, né, quem mais aprende aqui sou eu. Você falou em Arquibel, você falou Arquibel, eu quero fazer só um esclarecimento entre Arquibel e o Maitreya. Me posiciona sobre os dois. Se o Salassier veio anunciar Arquibel, que tem a sua contrapartida, que é a Lamirá, que você já falou, sempre tudo. Boa. Quem é Arquibel no contexto, se nós já temos também o Maitreya, que é o manifestado? Qual é a posição dos dois, afinal? É que assim... Melquisedeque a gente já sabe, vamos chamar de senhor do mundo. Tá, tá na dele e tudo. Arquibel é a antropomorfização de Melquisedeque. De Melquisedeque. É, o mesmo. E Maitreya? Então, assim, Arquibel, Lamirá, os gêmeos que vieram, então, vieram sete da linha guerreira, sete da linha filosófica, né, o sacerdotal, para anunciar a vinda desse ser, não é? Sim. Então, ele fez o que fez. E aí, Arquibel prepara a coisa cósmica, coloca a coisa toda em ordem, faz o resgate do quinto planetário, encerra o não cósmico, faz um saque contra o futuro, coloca as coisas todas em ordem. Traz a hierarquia do futuro para existir hoje, para preparar a ambiência para aquele que seria o senhor dos três mundos, o definitivo, que é Maitreya, que é o esperado em todas as religiões, em todas as escolas filosóficas. Que é o que está acontecendo agora. Ele já veio? Já veio. Já veio. Então, onde fica Arquibel nessa... Onde está Arquibel agora, então? Ele está onde tem que estar. Ele terminou a função dele. Acabou a função dele? Ele terminou a função dele enquanto Arquibel, e aí agora a tônica é Maitreya. Porque eu te perguntei num programa aqui, por isso que eu perguntei num programa, naquela questão de quando a gente orava, para quem que a gente pedia socorro e não sei o que e tal, e tal, e eu lembro bem que você disse que se tinha alguém que podia ser representado, vamos dizer, não que precisasse, porque não adiantava rezar para ninguém, que você disse, no programa retrasado, inclusive. Rezar para a sua própria divindade. Mas você tinha passado para nós, assim, que Arquibel era a representação daquele ser superior hierarquicamente aqui. Então, só para esclarecer agora, que provavelmente não só eu, como telespectador, também deve estar lembrado disso. Então, hoje acabou a função dele? Não. Bom, pronto. Já me embananei todo aqui. Não, não, Grego. É que assim, é que não é assim. Se ele passou a bola, vamos dizer, para o... É, mas só que Arquibel... Para o Maitreya? O termo que se usa para ele é o Bijan dos avatares, Bijan, B-I-J-A-M. Então, ele é a semente dos avatares. São funções diferentes. É, é, é como assim, Maitreya tem a tônica do ciclo. Tem a tônica do ciclo. Sim. Arquibel é um planetário. Ele foi sacado contra o futuro para resolver essa confusão em que se encontrava o quarto sistema, que é onde a gente habita agora. E aí, ele assume a função planetária dele para cuidar da sexta humanidade. Daqui virá? Daqui virá. Tá, tudo bem. Deu para entender mais ou menos assim que ele está preparando o resto? Entendendo mais ou menos, aí cada um faz sua imagem. Isso, é bom. Vamos dar sequência então aqui. Eu te interrompi muito aqui. Então, veja que essa, como a nossa realidade está ligada à tradição do Graal, que a própria tradição dos Rastafades tem a ver com o nascimento de Yocanã, que tinha a ver com a tradição do Graal e que veio para anunciar o que está acontecendo agora. Então, o Graal é real. Aí, então, o que é que acontece? Por volta de 1090, então, um grupo vai, um grupo de cavaleiros, que depois viriam ser os cruzados, né, se desloca para Jerusalém, né, para ver se existiam as bases para o que depois viria a ser a criação em 1118 dos cavaleiros templários. O que é que acontece? Aí, chegando lá, o rei Balduíno II, aí tem toda uma maia, né, maia é ser uma... Ilusão. É, uma ilusão em volta, né. O rei Balduíno II, então, deixa que eles se hospedem nas estrebarias do Templo de Salomão. Então, né, veja que é bem maia, né. E aí, então, se diz que eles ficam lá por dois, três meses e depois retornam aos seus lugares de origem, não é, e voltam em 1118 já com a Ordem dos Templários criada, né, e se constrói naquele local, daí um templo dedicado à Mãe Divina. O Graal estava lá nessa ocasião? Dizem que o Graal... Dizem que estava lá. Dizem que estava lá. Tá. Dizem, né, mas significa o seguinte, se eles foram ter contato, se eles ficaram na estrebarias do Templo do Rei de Salomão, né, obviamente, então, o Templo do Rei de Salomão devia ter outros ambientes que não só... Sim, com certeza. Aí, lógico. E eles descobriram lá, os templários tiveram contato com o que seria a tradição do Graal, só que, assim, em 1090, quando foram para lá, para então dar início à tradição do Graal, já existia uma ordem superior à Ordem dos Templários, né, que seria a Ordem de Maris. Sim. Ordem de Maris. Então, a Ordem de Maris, ela já foi com a função específica de depois criar os templários. E os templários tinham por função da suporte à tradição do Graal, né, e criar na Europa o que seria a sinarquia, que seria um Estado único, uma moeda única, um único padrão... O que aconteceu... Agora, é para ver que a lei não descansa, né, cada um toma o seu caminho, mas a coisa acontece. Então, criar um Estado único, né, um único padrão monetário, né, um único idioma, que a coisa tende a arrumar mais para frente para isso daí, né, e uma única religião. Isso que era o objetivo dos templários, né. Só que daí, então, teve os movimentos de oposição, como seria de esperar, não é, isso acabou não acontecendo. Só que daí, dos templários, derivaram várias ordens, né, aí de Malta e tal, e eles tinham muito poder porque, como eles tinham conseguido lá, no contato da Ordem Maris com o que tinha lá no tempo do rei Salomão interno, né, o domínio do que seria a alquimia, então eles criaram uma sub-ordem dos templários, que era a Ordem da Calatrava, lá onde é que tem muita visitação, é, Santiago de Compostela. Sim. Era a sede da Ordem da Calatrava e que era o braço dos templários que processava a alquimia. Então, dali vinha a riqueza dos templários, eles tinham tal poder e tal riqueza que fazia sombra aos reis da época. Sim. Aí isso, então, fez com que os templários fossem sacrificados, e aí, então, depois deriva, aí que, então, quando o Jacques de Molé, né, que era o grão do templário, ele é sacrificado, ele diz, conclama o rei e o papa a se apresentar perante Deus no prazo de um ano e tal, e aí, realmente, o papa morre depois de um ano, o rei, o pepino, o belo, alguma coisa assim, que era lá o rei da época, também morre depois de um ano e tal, só que daí estava esvastelada a Ordem dos Templários, né, do ponto de vista exotérico, né, mas internamente, então, derivou para várias ordens, né, Ordem de Malta, não sei o que e tal. Os remanescentes. Uma delas, exatamente, uma delas era a do Infante do Henrique de Sagres, né, que era templário. E aí, essa Ordem do Infante do Henrique de Sagres é que daí, então, prepara um grupo de iniciados, para quê? Para os descobrimentos. E aí, se cria a Ordem do Tozão Dourado na Inglaterra, que tinha a ver também com a proteção do Graal, e aí fazia um acordo com Portugal e Inglaterra, então, para pegar e sair descobrindo, não sei o que, esse tipo de coisa assim, né. E aí, então, o foco desse movimento todo era fazer com que a tradição do Graal se lançasse do Oriente para o Ocidente. Era a hora de se lançar para o Ocidente. E aí, nesse momento, então, o Graal tinha passado pelas sete catedrais do Oriente e tinha passado por seis, seis catedrais do... quatro catedrais do Ocidente, né, que é aqui na Europa, né. Aí, quando se lança a tradição do Graal para cá, quer dizer, quando a Mônada, né, que é a evolução humana, ela se lança, né, para a América, então, junto vem a questão da tradição do Graal, né, para cá. É aí, as ordens se deslocam para cá, e só que, assim, todas as ordens ligadas... Mas isso me leva a crer, e claro, que eu não estou me dando uma pergunta, é uma opinião minha aqui, eu acho que o Graal está no Brasil, isso sim, tem muita possibilidade de estar em nosso território, vamos dizer. Pelo menos o que eu posso dizer é que o que seria o tupo, o que seria a contraparte humana do Graal, ele se encontra em sala brasileira. O Avatar se manifestou aqui, o Maitreya se manifestou aqui, uma série de coisas. O Ocidente veio para cá, o Oriente veio para o Ocidente. Todo mundo está vindo para cá, então, leva-se a crer, a conjectura, claro, uma grande possibilidade de estar em nosso território. E basta, assim, um leve olhar crítico sobre o que é a humanidade hoje, o que é o planeta hoje, você vê que o único lugar do mundo onde há uma miscigenação de todos os seres criados e todas as raças pacificamente é aqui. E tudo, todas as raças se dão bem aqui, e antes disso, então, a gente estava prometendo para conversar, então, vieram para cá egípcios, fenícios, não sei o que. Claro, nós nunca falamos sobre isso ainda, né? E havia toda a tradição atlântica de preparação. Os 500 mil anos do Brasil. É, exatamente. E ali na região de Goiás, é o terreno, em termos de geologia, é o local mais antigo do planeta. Sim, 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 sim. Pré-cambriano, sei lá o que tem, mais antigo ainda. E aí tem a questão do rei Fenício Badesir, vir para cá e estabelecer dois reinados no Brasil, que é assim, do Rio de Janeiro até lá em Salvador, e Salvador em grego é soterra, aí por isso lá isso se chama de soterra politano, e aí ele era o Brasil do Norte, o Brasil do Sul, e aí tinha Badesir veio para cá com três naves, 22 seres, e ele tinha filhos gêmeos. É muito interessante. E os gêmeos é que daí deram origem à tradição lá da Baía da Guanabara, e aí depois o nome de Badesir é que derivou o nome do Brasil. Então, tem toda uma tradição, para quê? Para permanecer viva, ativa a tradição do grau. Isso é que acontece, isso que é a realidade hoje. E aí então, voltando... E por que se guarda tanto, Jorge, então, para ficar claro aqui, por que se guarda tanto hoje ainda o grau? Por que se preserva isso tudo? Porque ele tem o registro, e esse registro tem que ser mantido, apesar de, como você disse, ele ser uma cópia, vamos dizer, uma projeção. Ele está bem guardado e existe uma projeção dele. Sim, só que a projeção é ele, né? É ele, claro. É o próprio, né? E toda a guarda do grau hoje, na superfície, é idem à guarda do grau que está interno, né? Certo. E por que se protege, ou por que não se coloca lá na praça, assim, ó, fila para ver o grau? Porque não tem o que... Não, primeiro, não teria sentido, né? Não tem sentido, claro. E segundo, como a gente está nesse momento de transição entre o ciclo antigo e o ciclo novo, né? O que existe ainda de forças querendo que a coisa não aconteça, né? Tenderia a atrapalhar o processo. Então, a gente está ainda num jogo muito sutil de bem e de mal, de certo e errado. Deixa eu viajar um pouquinho. Conjecturando que eu pudesse ter acesso ao grau, ao santo grau. Eu descobri onde é que ele está e eu chego lá. Então, ali na minha frente estariam as respostas de qualquer pergunta que eu quisesse formular, vamos chamar assim, se é um registro de tudo que aconteceu, eu, sendo um poderoso, vamos chamar assim, um sensitivo, um psíquico, eu poderia acessar, poderia ter essas informações, acessar alguma coisa? Não, não. Então, qual o sentido dele estar tão oculto dessa forma? É que, assim, se você fosse um sensitivo, um psíquico, esse negócio assim, sequer descobriria nem o prédio onde é que está. É que, assim, o entorno do grau, o grau é como se fosse assim, ele está aqui agora, só que ele vibra, por exemplo, em uma frequência, que você tem que ver o grau com a mente abstrata. É, claro, não seria em outros níveis. É só que ele existe fisicamente, né? Então, mas, assim, quando você... Eu só faço essas perguntas? Não, eu sei. Para quem está vendo, para a gente tentar imaginar o que é isso, o que é esse grau, cara? Não, e procede, e dá para descrever, né? Para tentar imaginar e trazer mais perto da realidade. E é uma coisa muito interessante, que, assim, então, disse que a humanidade, ela anda, né, como se fosse assim, descascando uma laranja do Paulo Norte para o Paulo Sul, seguindo o itinerário de Iô, né, itinerário da mona da humana, né, e na busca do resgate, né, da tradição de Santo Sainte. Quando a criatura adquire o direito de se deparar com, né, é porque ela considera ela como redimida. Entende? Aí, então, você se depara, né, você fica frente a frente com o grau. Tanto faz isso de cima ou de baixo, vai depender do teu mérito divino. Nesse momento, nesse momento, então, é como se a tua existência enquanto criatura, ela tivesse tido êxito. É uma vitória divina, né, quando alguém contempla o grau. Só que daí, para você contemplar o grau externo, antes, você tem que ter contemplado o grau interno. Entendi, porque se você pode chegar, você pode até chegar, olhar para o grau e não sentir nada, não saber o que é aquilo, até desprezar, como se chama assim. Só digo para vocês assim, não é aquela tacinha. Então, teve um filme do Indiana Jones, muito antigo, né, que fala sobre, era da busca do grau, né? Isso, acho que sim, né? É, e aí ele chega numa sala, assim, ele tem umas armaduras dos cavaleiros templários e tal, e tem vários cális, assim, os maiores, menores, de ouro, prata, você que cobre o bronze e tal, e tem um, assim, menor, assim, que é o cálice de um carpinteiro, dele vai e pega, e aquele é o cálice verdadeiro e tal, não tem nada a ver, não é... Certo, bem figurativo, né? Não, porque, assim, a divindade, ela não viria nascer numa manjedoura, né? Ela não viria, assim, tudo isso é um simbolismo, né? Simbolismo, tá, tá. O grau, ele é construído de ouro, ouro, né? Ele pesa 55 quilos. Pouco, peraí, é construído de ouro? É pedra ou é ouro, afinal? Não, grego, a gente falou, lembra bem, então, se você não entendeu... Vamos lá. É que, assim, até na Atlântida... Ah, tá, até na Atlântida, tá bom. Isso, quando aconteceu a questão do lésio da divindade, com o sacrifício em Moísse e Moíses, então, se cria, né, a tradição do santo sangue, do grau, que é hoje, né? Ah, tá. E aí, ele tomou o formato de cálice. Perfeito. E antes, não. Então, é um cálice de ouro, pesa o quê? 55 quilos. Caramba! Saco de cimento. 55 quilos, um pouquinho mais. Não sei quando é que pega um saco de cimento. É, o saco de cimento é 60 quilos, né? E também não é dado tocar, né? Assim, a uma distância, ser preservada com relação ao grau, essas coisas assim, né? Pelo menos é o que diz a tradição, né? 55 quilos de ouro puro. É, é. Trabalhada, é. É uma coisa interessante. Imagina a vibração de um negócio desse. Se é que a gente chama de negócio, não sei. Não, o grau, assim, é muito interessante falar, porque a vibração dele é o seguinte, é toda a humanidade. É, agora ficou claro. É toda a humanidade. Dá até para fazer a imaginação funcionar um pouquinho. Então, eu só vou aproveitar aqui, eu trouxe o que queria ler para vocês. É, vamos lá, aproveitando, para que a gente não fique aqui. Mais dez minutos. Então, as catedrais, eu vou ler para não esquecer, porque eu não gosto muito de guardar a nome. O que são essas catedrais? As catedrais do oriente, onde os gurus guardaram o graal. O graal passou por aí, então. O graal passou por aqui. Então, no oriente é Éfeso, o que está na Bíblia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São as sete catedrais do oriente, chamamos de sete selos, né? Certo. Aí tem as sete catedrais do ocidente. Que é para o nosso lado. Já para cá. Tá. Santa Maria Maggiore. Sim. Roma, né? Bridges, na Bélgica. Tá. Abadia de Westminster, na Inglaterra. Inglaterra. É. Eu vou deixar isso aqui para o último. A Catedral de Washington. Tá. A Catedral do México. A Sé Patriarcal, né? Em Lisboa. Sim. E a última, a Catedral de Salvador. Aqui. O grau esteve em Salvador? Sim. Caramba. E, assim, isso é um conhecimento que a gente pode abrir hoje, né? Então, para quem for visitar Salvador, vejam nas colunas da Catedral da Sé de Salvador uma marca, como se fosse um X com um círculo em volta, de uma cor rubra, assim, um vermelho rubro, né? Se você for na Sé Patriarcal, tem a mesma marca. É porque ali, né? Então, estava ativa os goros que cuidavam do grau. É para mostrar o seguinte. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está conversando aqui é a mais absoluta verdade. É a realidade. Vocês podem assumir com a verdade de vocês ou não. Mas vocês vão lá, a marca está lá. Vão na Sé Patriarcal? Está lá. Vão no Westminster? Está em todas, né? Porque é, passaram por ali as ordens que cuidaram do grau e em determinado momento ele mudou de lugar. Bacana. O que mais você tem aí que você trouxe de lugar? Só para falar das ordens que, então, acompanharam essa tradição, né? Então, veio daí da ordem dos Trachumarutas. Então, por exemplo, uma das ordens que acompanhou essa tradição é a ordem... Qual que eu quero falar para vocês? Ah, é a de número 18, que é a ordem dos Nazar. E aí, quem pertencia à ordem dos Nazar era chamado de Nazareno. Sim. Não era de uma cidade chamada Nazaré. Não, não. É quem pertencia à ordem dos Nazar. E ninguém achou cidade de Nazaré nenhuma? Não existe cidade de Nazaré. Não, não existe. E aí, ele foi instruído dos 13 aos 30, né? Entre os essênios, foi instruído no Egito, foi instruído na Líbia. Qual dos dois? Hã? Qual dos dois? O que tinha função externa. Sempre que eu fico com função externa, eu fico com função interna. Mas quando ele morreu ali, os dois estavam em cima ou não? Não. Um passa por ter morrido, né? Sei. E depois é retirado e aí vai para a Índia. Tá. Um dia nós vamos falar disso. Um dia nós vamos falar disso. É muito complexo assim, senão nós vamos estar inventando coisas. Então, essa questão do grau, ela é hoje tão real quanto a gente está sentado aqui, né? E é uma tradição que tem aí 10, 11, 12 mil anos, né? E toda a questão da vinda da divindade no contato com a humanidade, ela gira em função da tradição do grau. Então, o grau tem uma elevada importância, como a gente falou, né? Ah, ah, ah. Estou vendo aqui, para ver se a gente ficou alguma coisa sem falar. Mas tem da questão do Rei Arthur, né? É, vamos falar do Rei Arthur aí, porque é o maior simbolismo, né? Que se fala, o Rei Arthur e a tábola redonda. É, não era redonda, era quadrada. Era quadrada, né? Já falaram isso aqui. É, era quadrada. Nem quadrada, já falaram que era retangular, ou era quadrada mesmo? Era retangular. Retangular, tá? Retangular, e não eram 12 pares, né? Eram 14 seres, né? Não eram 12, eram 14. E não era Rei Arthur, era Rei Artus, né? E o Rei Artus está ligado realmente à tradição do grau, assim como o Merlin, né? Que era um druida e era um cátaro e estava ligado à ordem que estava preparando a vinda daqueles que viriam depois para cá, para daí cuidar do grau e dos nascimentos que viriam no céu. Então, é toda uma sequência, só que como isso é romanceado, então a gente tende a não dar muita importância, só que a gente tem que ver, assim, em determinado momento da história, não dava para escrever um livro dizendo o que estava acontecendo, você guardava essas informações em termos, em como se fosse um romance, né? Então, também quando foi escrito Parzifal, né? Quando fala Parzifal e Lungrim, que daí fala sobre a garta, o mito do graal, Xambala, essa coisa toda, tudo isso é uma maneira de escrever o que é a realidade, mas de maneira romanceada. Um dia a nossa civilização, seja nós ou alguém, um dia ela terá acesso, todo mundo vai poder ver o santo grau, o santo grau vai poder estar exposto? Ou a função dele não é estar exposto ou não? Não, não é, Grilo. Como se fosse uma âncora, uma antena? É, acho que é uma simbologia boa, não tem por função ser visto e não teria, e seria para alimentar ou satisfazer só a curiosidade do ser humano, né? E tudo que a gente tem feito aqui, é fazer com que o ser humano transcenda o ciclo de necessidade e a curiosidade, para que ele se comporte como ele é. Akibel, ele diz assim, ou nós assumimos o que somos, ou não somos nada. Ou nós assumimos o que somos, ou não somos nada. Exatamente, então assim, ou eu assumo quem eu sou, que eu sou a divindade, eu se encontrei como a humanidade inteira, ou nós não somos nada, então eu não consigo ser meio ser humano, né, ou um ser humano ruim, não existe, ou você é o que você é, ou você assume o que você é, ou você não é nada. Será que você falou isso aqui? Nós temos dois, três minutos ainda, começamos um pouquinho mais tarde, eu quero que você você, então, faça uma analogia. Hoje a gente quase seguiu o que a gente tinha marcado aqui. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso, essa função de tudo isso que você falou para a gente descobrir, isso aí faz com que o ser humano, ele tenha um agravante de ele ter medo de se voltar para si, né, porque ele acha que a resposta não está aqui, que ele tem tantas dificuldades, que ele fala, não é possível, eu penso tanto, eu penso tanto e não consigo descobrir a razão dos meus problemas, então eu vou procurar fora, e todo mundo diz que está aqui dentro, então qual é a dica que você dá, que nós falamos hoje do sagrado, do graal, e quem sabe seja esse o, quem sabe, as pessoas, cada um em casa, imaginar que está vendo uma taça de ouro de 55 quilos, e que aquela taça é um instrumento para que a pessoa possa se ver refletida naquilo e ver a beleza que ela própria tem, sei lá, alguma coisa nesse sentido, queria que você captasse uma mensagem Eu acho que dificilmente alguém podia recomendar uma coisa mais linda que essa, Gregorio, você falou uma coisa verdade, você imaginar que está contemplando o grau, está contemplando a própria história divina, e veja como a humanidade é importante, que é o seguinte, se a humanidade não fosse relevante, se a humanidade não fosse importante, se a humanidade não tivesse o poder que tem, se o ser humano não fosse quem é, por que a divindade teria que vir aqui para resolver? Por que não resolvia lá de cima, passava uma lei qualquer, uma canetada qualquer, resolve aquilo, os bons salva, os ruins matam, não sei o que e tal, acaba, apaga aquele planeta e constrói um outro. Por que não é feito isso? Porque é o seguinte, a divindade, ela se limita na matéria, chega a um ponto em que, uma vez que ela está antropomorfizada, tentando fazer com que a humanidade siga o seu caminho, encontre o seu reto caminho, Dharma, que é a lei, ela obrigatoriamente segue todas as limitantes, e aí, nesse momento, sempre a divindade, ela depende do entorno dela, daqueles seres humanos que trabalham em função da lei, trabalham em função de restabelecer o que seria a Idade do Ouro para toda a humanidade, entende? Então, se a própria divindade depende que nós façamos, significa o seguinte, que nós temos todo o poder e toda a capacidade para fazer, só que isso é o seguinte, se eu não acredito em mim, se eu acho que tem um Deus antropomorfizado que vai me ajudar, ou tem um anjo que vai me ajudar, ou tem um gnomo que vai me proteger, ou tem um duende que não sei o que, ou tem uma pedra que vai me dar poder, ou tem uma pedra que vai estabelecer minha saúde, até pedra, né, a gente acha que é mais poderoso do que nós mesmos seres humanos, até duendes, fadas, sereias, filtros, salamandras, nereidas, não interessa a quem, né? O que que acontece? Nós aprisionamos a divindade em cada um de nós, né, como um vulcão represado que jamais vai cumprir o seu papel. É, e precisa. É, e aí o que acontece? Aí a gente apela para tudo, menos para si mesmo, e aí a vida passa, né, e depois passou, não deu certo, volta, 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 e cria a roda de samsara, que é o ciclo de renascimentos e mortos. Então, a gente pode aproveitar, dignificar e honrar, não só essa hora que a gente está junto aqui, mas dignificar e honrar a nossa própria opção pela existência, e assumir, né, o poder que cada um de nós tem, e escrever sua própria história, e isso que a divindade espera que cada um de nós faça. A divindade vem e passa o que de melhor tem e aprisiona em cada um de nós. Coloca em cada um de nós, e nós mantemos isso fechado. Libertando isso, eu sou o amor universal, a consciência universal, a onisciência, a onipresença, eu sou tudo, por quê? Porque eu sou ele, como fala Jesus na Bíblia, o meu pai e o vosso, o meu e o teu, não o nosso, porque são diferentes, funções diferentes. Então, em eu assumindo quem eu sou, o que que eu faço? Eu cumpro o meu papel. Já sinalizamos aqui que o crônus, o Deus do tempo ali, já acabou com o nosso tempo, que é a reencarnação de crônus e o Silvio, ele fica, vocês não veem, né, um dia ele vem aqui na frente, né. Então, isso que eu tinha a dizer, serem senhores da própria existência, para que a divindade em cada um se exteriorize e a coisa cósmica aconteça como tem que acontecer, e o grau, tanto em cada um de nós, quanto externo, seja visível para todo mundo. Muito bom, obrigado Silvio, obrigado Fernando, obrigado Jorge. Obrigado a você, Grego, um fraterno e grande abraço a todos vocês, sejam felizes e até sempre. Até sempre.